A casa lá na fazenda lua Clareando a porta, deixando o brilho claro Nas pedras dos degraus Cristal de lua Pra dentro, Marta Sare Pra dentro, Marta Sare Pra dentro, Marta Sare Pra dentro Pra dentro, Marta Sare Pra dentro, Marta Sare Pra dentro, Marta Sare Pra ver O rosário obrigatório O jantar lá na cozinha Todo dia à mesma hora As histórias de Dorinha Martaçaré Martaçaré Pra dentro A lanterna azul partida A dor A palmatória raiva A cantiga mais sentida Um galope de cavalo Moço severino Pra dentro Martaçaré 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 Martaçaré Bate forte O coração Dor no peito Magoado O sorriso Mais sem jeito Do primeiro Do primeiro Do primeiro Do primeiro namorado Do primeiro namorado Martaçaré Martaçaré Amém Amém